Hoje mais um importante jogo do Campeonato Paulista, Franca contra Bauru e revestido de uma importância ainda maior por se tratar do líder do campeonato, um time favorito ao título do time de Bauru. E uma vitória de Franca favorece muito a nossa campanha e o trabalho de renovação que está sendo feito. A gente espera você, torcedor francano, apaixonado pelo time, nos apoiando em mais essa batalha do Campeonato Paulista. Aí, quinta-feira, jogo importante nosso aí contra Bauru, para terminar o playoff bem, às 8 horas aqui no Pedrocão, contamos com a presença de todos aí, estamos empolgados e esperamos que venham aí e que façam a festa, para a gente levar mais uma vitória e entrar bem nos playoffs.